Vocês estão curtindo o terror de espírito? Esse é o DJ Alan Monteiro Madel Não sinta com pressão, vai só até amanhã Esquece esses caras, deixe eles bem longe Vamos para lindores, vamos rebolar bastante Lala pra sua mãe, que eu vou te colocar E você vai voltar, senta com vontade Vou lançar da barra, eu copo pra ela E você vai voltar, senta com pressão, vai até amanhã Me deixando a ferro, quero eles bem longe Tão de fazer desse jeito, eu sei que você calma E uma mão no joelho, a outra puxa o teu cordeiro Peguei o teu nele, ou quanto que tu quer ter Eu sei que tá querendo, eu vou logo de 100% E você vai voltar, senta com pressão Vai até amanhã, me deixando a ferro, quero eles bem longe Lala pra sua mãe, que eu vou te colocar E você vai voltar, me deixando o teu cordeiro E você vai voltar, me deixando a ferro, quero eles bem longe E você vai voltar, me deixando o teu cordeiro E você vai voltar, me deixando o teu cordeiro Passando no barra, eu vou pra ela Vai lá, vamos, vou pra ela Mas só tão linda, que eu estou com essas coisas Então, deixa eles bem longe Pode fazer desse jeito, eu gosto quando eu boto a brinde E com a mão no joelho, você sabe do talende Minha maciata Não é nada, tá tudo que eu sei Sabe que eu tô querendo, então coloca cem por cento Então senta com pressão Minha maciata O que fez que a ciscar Que ela lhes pergunta Vamos pra minorizar Já volou bastões Já passo lá Vai minha maciata Vai, Alô, volta pra mim Minha maciata, minha maciata, minha maciata Minha maciata Vai, Didi, do baile Minha maciata Minha maciata Vai, Didi, do baile Minha maciata Vai, vai, mi maciata Vem pra ronda em mim Com a tola na minha chega Vai, vai, mi maciata Vai, mi maciata Vem pra ronda em mim Minha maciata Sonic Minha maciata Minha maciata Vai, Alô, volta pra ela Esse é o DJ Alô Monteiro O que é que é a compreensão Vai ser até amanhã Esquece esses caras Deixe eles bem longe Vamos para em dores Rebola bastante Mala pra sua mãe Que eu vou te colocar E você vai voltar Senta com vontade Vou lançar da barra Vai, Alô, volta pra ela Meu maciata Vai até amanhã Me deixando a faz Quero despejar Vamos fazer desse jeito Eu sei que você cai no fundo Eu amo no joelho Eu tu puxo o teu copo Eu te disse Tu me deu o quanto que tu quer ter Eu sei que tá querendo Então coloque isso em porção Meu maciata Vai até amanhã Me deixando a faz Quero despejar Quero despejar Vou lançar da barra Você vai me aceitar Quero despejar Senta com vontade Passando no bar Vai lá, vamos voltar pra ela Mas falta a mão Vem a maciata Pode fazer desse jeito, eu gosto quando bota bem Com a mão na joelha e você sabe do talento Vem a maciata Quem é mais ou menos, bota tudo que eu sei Sabe que eu tô querendo, então coloca cem por cento Então sinta com pressão Vem a maciata Vem a maciata Vem a maciata Vem a maciata Vou me caminhar e sou Já vou lá bastante Só passo a mais Vai me maciata Vai essas luta pra elas Me maciata, me maciata, me maciata, me maciata Vai Didi do baile E beta, me achi a seta Me maciata, me maciata, me maciata, me maciata Vai Didi do baile E beta, me achi a seta Vai, vai, me maciata Vai, me maciata Vem se arronda em mim Com a pistola na minha checa Vai, vai, mim, maceta Vai, mim, maceta Vem se arronda em mim Pimaceta, compreensão Pimaceta, 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 compreensão Pimaceta, pimaceta, compreensão Pimaceta, pimaceta, compreensão Esse é o DJ Alan Monteiro Malé